A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fiz o suficiente. Parece que a vitória está além de nós hoje. Leve isso para nós. Você vai depois de você, Bey. É hora de ter que ter um divertido. Nós vamos cuidar disso. Muito bem. Eu estou em sua conta. Ok. Então, essa é a segunda parte. Essa é a parte 2. É a parte 2. É a parte 2. É a parte 2. Então, essa é a parte 2. Eu vou fazer mais Crash Team. Eu vou fazer mais Crash Team Racing. Eu vou fazer mais Crash Team Racing. Eu vou fazer mais depois. Porque na próxima semana eu vou começar Jhin. Na próxima semana eu vou começar Jhin. Na próxima semana eu vou começar Jhin. Eu vou fazer isso. Eu vou passar Jhin. Eu vou terminar. É muito bem. É muito. Você está usando. Então, como eu disse, essa é a segunda parte do Yilang. Então, eu descobri mais sobre Romance of the Three Kingdoms, parece que a game é baseado mais sobre isso, que é tudo bem. Que eu posso conseguir. Mas, em uma forma, eu acho que eu acho que estabeleces... ...que é muito bom, mas é o que eles estão indo para. Oh, gosh. No! Stop! Você está me fazendo de me, Jugalian. Sim, sim, você vai ter isso, você vai ter a seat over there, é o que você vai fazer Sim Sim, 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 é isso que... Sim, sim, é isso que... Sim, sim, é isso que... Sim, sim. Um... Frickin... Yeah, that'll be... Um... Yeah... Yeah, that's just one of those... Frickin... Um... Yeah, um... That's another one This is a frickin... Damn... Um... So... I gotta take all these out first Yeah, it seems like there's like a whole, like, frickin... Like, gimmick for this battle That Jugalion has With the stone sentinel maze Yeah, it just seems like there's a whole gimmick here Yeah, so... Yeah, this will be the... Yeah, there's this and the battle of Dongku Yeah, there's that and then, yeah, there's the battle of Dongku Yeah, there's that and then, yeah, there's the battle of Dongku And... Frickin... Oh, gosh, I'm frickin trapped in here Am I trapped in here until I take out Yuying? I really hope not The power of my ancestors That might be... Okay, so I can go back Yeah, I can go back and go get some help Yeah, I can frickin go back and frickin help out, frickin... Yeah, that's, that's what, um... Yeah, that's what I gotta frickin do I don't know why Sunshran is in here Yeah, I don't, I don't know why he's in here Why he had to follow up on this event Um... Yeah Yeah Yeah, that, that'll take care of that But I still gotta go help him out Clearly there's like still some... Yeah, there's, um, yeah Yeah Yeah, I know, I'm coming Don't die before I get there Yeah, don't, don't die before I get there, please Yeah, don't, don't die before I get there Yeah, frickin... Yeah, I need to frickin give Sunshran a hand here That one seems to be more of a favorite of mine That one seems to be more of a favorite of mine Yeah, there, I need to frickin... Go back and give this guy a few in So, oh, also the USA will be playing in the, um, Gold Cup Final, go USA Obviously I want them to win DOO But I wouldn't be too mad if they lost to Jamaica I would be mad if they lost to Jamaica I would be mad if they lost to Jamaica Because Mexico is a bunch of douchebags I hate their fans Yadda 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 But I have no beef with Jamaica Jamaica, I've never been there But I heard it's a really cool place to vacation Gah, so there's that Um... Yeah Yeah Yeah, that's what, um Yeah Yeah, that, that's what, um Yeah Oh... Ah, tá... Ah... 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 Don't know why he's running ahead of me here. He might be so gun-hell about running his way into another ambush. He's gotta be real gun-hell about that. Hmm. Sim, você pode ir lá, eu vou ir lá Eu vou ir lá e vou ir lá e vou pegar Yui Ying Porque ela ainda precisa ser dealt com Eu não acho que não tem nada de outro Não acho que não tem nada de outro 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 Você pode ir lá Você pode ir lá Estou em sua forma Eu preciso desenvolvido minha weakness Eu vou trabalhar mais forte para fazer isso Eu vou ter cuidado de fazer isso Eu tenho cuidado de fazer isso Eu tenho cuidado de fazer isso Eu tenho cuidado de fazer isso Eu vou ter cuidado de fazer isso E aí Eu acho que é isso Não, eu estou só... Eu acho que é só... Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu sou um... Então, eu acho que não tem muito entre nós e o Lube agora Eu acho que não tem muito Eu acho que não tem muita coisa Eu acho que não tem muita coisa Então o que eu tenho que fazer é chegar até Lubei Eu acho que Xunxuan esperava a reação quando ele decidiu ir para Guanyu Ele parece quase muito preparado Eu acho que não tenho mais tempo É um... Eu acho que é um... 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 que que é que é um... Um... Oh! Oh! There's a whole bulk of the big officers here, isn't there? Oh, boy! Oh, wonderful! There's a whole freaking... Azale Xiaoyuan still ran off like a little bitch! Então eu tenho que ficar aprobada Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu não pensei que então Você irá que ficar Você vai lá Você vai lá Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu acho que ele está Você é o primeiro que eu ver! Ok... So eu tenho que... Sim... É! 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 Eu tenho que... Eu tenho que... É! 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 Não há muito, não há muito, não há muito mais que... Ou é que é apenas Lube? Um... Sim, é uma coisa fricando... Sim, agora eu tenho que ficar com esses carros. Um... Ah, eu vou ficar... Então, tem um pouco mais, eu acho que tem um... Então, vamos lá para o Lube. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Então agora eu vou pegar o Lube. Sim. Sim, eu vou pegar o Lube. Lube, mad! Oh, ele está rallying. Ah, sim. Um... Eu vou pegar o Lube. Eu vou pegar o Lube. Então, eu vou pegar o Lube. Eu vou pegar o Lube. Oh, Deus. Ei, Lube, por que você, como, die? Eu vou pegar o Lube. Oh, meu Deus. Você está realmente tentando isso, não? Não é? Não. Eu devo avencar o meu irmão deslizado. Ou morre tentando. Isso seria louco. Tanto que... Tanto que... Eu devo avencar o meu irmão deslizado. Mais um inimigo. Deu arma, Lu Xuen. Sui foi destruído. Eles não têm mais o modo de nos proteger. Ou talvez eles estão. Talvez eu só não quero trazer mais de dor para minha irmã. Brother, obrigado.